Sejam todos bem-vindos ao Dinome Global Sem Gastão Real. Será que você já subiu todas as ananas do Clash Royale sem gastão real? E como vocês podem ver, chegou a mais nova temporada do Clash Royale e no primeiro punch eu já subi aqui pra Ananas do Dragão. E por incrível que parece, a evolução do Gigante Real praticamente nem foi utilizada. Na verdade, foi bem mais complicado do que eu imaginei, justamente porque os inimigos estão quebrando muito o ciclo pra você não conseguir jogar essa carta. O que não é um problema, já porque a carta é um absurdo de forte. Mesmo eles tentando fazer você não jogar ela, você vai conseguir jogar uma hora ou outra e quando você jogar, meu nobre, acabou a partida. Enfim, é claro que eu vou mostrar essa subida pra vocês, mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra um vídeo e nem o conteúdo não fica postado. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Cês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Pega a minha marreta! Eu vou pegar a minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada! Shaolin, matador de porco. Topa do bordão! Mano, eu nunca entendi esse negócio não, meu inimigo acabou de gastar 50 de elixir ali atrás. O que que eu posso fazer? Hum, sei lá, vou tacar uma hora de servos na ponte. Tudo bem que eu mosquei ele no troco. Mosquei, mas aí acontece, né? O problema desse cara é que ele tá usando muito o exército de esqueleto de muleta. Porque, como cês viram ali, ele atacou como se nada tivesse acontecido e só atacou o exército pra defender. Mas no dia que ele pegar uma evolução, o que que será que vai acontecer? Vamos ver. Topa do vó! Ah, meu pai do céu! Uh, que vacilo! Não, não, não. Cara, o que que acontece? É por isso que eu não uso o exército de esqueleto. Por mais que seja uma carta muito forte, muito fácil de se usar, também é muito fácil de se calterar. Não só isso, mas também ela te passa uma falsa sensação de segurança. Até porque você vai olhar e falar, não, ele caltera tudo, meu adversário acabou de jogar um golem lá atrás. Vou dar-lhe 3 combo na ponte. Chega na hora, cê toma um zap no exército e aí, o que cê vai fazer pra defender? Dito isso, essa vitória não foi nem questão do gigante real evoluído. Em si do meu adversário, cê é um cara muito lerdo, cara. De verdade, o cara tá com o exército de esqueleto em cima do meu gigante real evoluído. Não só isso, mas gastou 9 de LG pra calterar uma Valkyria, sendo que ali o mago já teria feito o serviço completo. Então, fazer o que, né? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Vamos pensar no seguinte, hoje é dia 3. Se eu nasci em novembro, isso quer dizer que eu não nasci ontem. Porque, pô, pelo amor de Deus, tu não vai me meter um barba de elite assim seco de graça na ponte, né, meu nobre? Esse deck não tá fazendo sentido, né, minha cabeça? Mas talvez seja só um spam normal e eu tô procurando sentido onde não tem. É, então, já cheguei à conclusão que é só um deck sem sentido. Na verdade, ele já gastou todas as cartas, ele literalmente usou as 8 cartas e nenhuma delas combina. E é um deck sem condição de vitória também. Então, pra chegar na minha torre, eu tenho uma péssima notícia pra ele. Não chega. Mas nem por isso eu vou abusar. Até porque eu sei que a próxima votação dele é o barro de elite ali. Então, se eu jogar meu gigante real, adeus, gigante real. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que... Não sei por que a bandida simplesmente decidiu ir direto pra torre, mas acabou que ela foi. Se eu fosse ela, teria batido ali no canhão, não me dado nada na torre, eu tava tranquilo. Acabou que ela refutou tudo que eu disse. Mas deixando tudo isso de lado, é o que eu sempre falo aqui. Condição de vitória é essencial pro deck. O cara não tinha uma condição de vitória, não tinha um feitiço de dano forte, não tinha nada que pudesse fazer ele vir pra minha torre. Por mais que a Valkyrie e os bárbaros de elite ali juntos sejam uma combinação bem forte, um ramo a poucozinha acaba com os treta. É só eu jogar os esqueletinhos ali pra distrair e acabou. Eu saio na vantagem, LX, defendo fácil e ainda armo contra-ataque. E aqui a gente vê que o jogo trola eu e ele, né? Duas rotações horríveis. Acho que depois da defesa maravilhosa desse cara aqui, não fica nenhuma dúvida que é deck de balão, né? Eu espero, pelo menos, que não tenha ficado. Aliás, ele gasta bastante elixir pra defender, né? Talvez ele não tenha gastado tanto elixir como eu pensei, né? Até às vezes a vida tá dessas. Veja, é o segundo zap que eu tomo na minha mosquiteira e eu não tô entendendo nada. Tipo assim, eu acho que esse cara ensina zap na Pro League, porque esse aqui foi super necessário. Tô com a leve impressão que eu vou tomar um cachaceiro com balão já já, mas não vou dar a chance desse cara fazer isso, não. O cara deixou claro o deck dele lá pelas Insignia, então eu só pensei o seguinte, se ele tá com um deck tão forte e é um deck pesado, o combo dele custa 7 mais 5 mais 4, que seria um lenhador, balão e um mega cavaleiro. É só eu não deixar ele juntar elixir. E como o meu deck é um ciclo rápido de gigante real, não tem como você ignorar como se fosse um quebra-mura, um barril de roblins ou até mesmo o corredor. Dá pra dar uma ignorada no corredor de vez em quando, né? Pelo amor de Deus. Ou seja, o que aprendemos com isso é nunca deixe seu deck claro nas ruas Insignia. Você já entra em desvantagem, filho. Não é assim que funciona. Ele ganhou a ativação da Toy do Rei e eu ganhei uma pirotécnica de graça. Ou seja, eu achei justo. Oh, o cara tá se preparando pro Morteiro Evoluído. Mas é aquele negócio, eu ainda não sei de responder como vai ser esse método, até porque é o primeiro dia da temporada. Então, né? Vai saber. Mas é aquele ponto, quem que vai usar Morteiro no método de gigante real? Ele tem toda a razão. O cara simplesmente tentou dar um predique de tronco num carrinho de canhão. Beleza. Eu posso estar ficando louco, mas a impressão é minha ou nos últimos dois vídeos teve seis usuários de Bárbara de Elite? Tá ficando complicado, hein, meu nobre? Vamo lá, eu cauterei basicamente tudo que ele mandou e quase levei um ator. Ele fez um copo na ponte, deu quento de dano a menos que eu. Hum, tô satisfeito. Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar? Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Porque errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Panqueira de traqueirinha E tudo que ela faz das invejosas imitar Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais me sinta Se ele disse que não te quer me pagar Bem-vindo à nova temporada Na verdade, o jogo não vai mudar muito Até pelo menos o meio da temporada Que é quando vem o balanceamento definitivo É basicamente isso Na verdade, esse começo aqui a gente só teve um novo morteiro Que inclusive é um morteiro que joga um Goblin É isso Eu achei ele bem forte Só que vamos parar pra pensar um segundinho Em um meta cheio de corredor, terremoto e gigante real Onde que você vai colocar um morteiro? Talvez algum deck de mineiro bombado com morteiro Ou qualquer coisa assim Inclusive muita gente vai testar Já que tá no passe Então é bem fácil de você conseguir É só você pagar E muita gente me perguntou se eu vou comprar esse passe Meu nobre, R$70 é muita grana pra mim, velho Sai fora, eu não vou pagar R$70 num joguinho nunca E agora para o nosso querido DVD Desafios e decks diferenciados Então se você tem um desafio, algum deck Ou qualquer coisinha pra mandar pra mim E não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar pegando com maior quantidade de likes Pra levar lá pros shorts e também aqui no fim do vídeo Então já comenta aí seu deck Ou simplesmente apoia um deck que você quer que apareça aqui no canal Dito isso, bora pra partidinha Joga com todos os Golems, tá bom Fala um A pra você vir, fala um A Muito obrigado, muito obrigado Olha a pedra Enquanto isso Olha a pedra Sabe o que? Minha torre tá sofrendo demais E eu já sei o que fazer pra virar essa partida Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkiar eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra te stalkiar De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é a obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor É, achei fácil E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha aqui Pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo